Gatinho! Olha só o assustador favorito agora, seu estúpido inútil pataca! Você foi o número um por muito tempo, Sam! Agora seu tempo acabou! Mas não se preocupe, eu vou cuidar bem da criança! Não! Lascou! Não, não, não! Denizu Pimenti Hoje eu não vejo mais um humano entre os passaros Vejo em seu lugar uma colônia Eu não vejo Deniz o destruidor, mas Hokai O Ganso Bem-vindo à colônia Ah, não é maravilhoso? É Hokai? Nome de Ganso Digno de um mago Hokai ganhou então a sua liberdade E nós ganhamos um amigo Lembre-se de nós Quer dizer, Hokai Escuta, quando você voltar, se você puder, que tal jogar umas pedrinhas doces de vez em quando, hein? Você pescou as vermelhinhas? Vermelhas? Achei que odiasse as vermelhas Bom, eu odeio Hokai, mas o que a gente não faz por amor, né? Eu vou sentir saudade de você, fofinho Chamar um ser humano de amigo Eu pensava que era impossível até você chegar Mas, Hokai, um mago não conhece tua palavra É verdade Toma Mas só beba quando estiver do lado de fora, tá? Devia ter devorado você quando tive a chance Eu sou macia e crocante Mas eu prometi à rainha que não faria Vou sentir saudade, Hokai Também vou sentir saudade, Hokai De coração Juramos de coração Ai, ele voltou Ele voltou E do jeito que veio ao mundo Feliz aniversário Demis Que peguei danado Uhum Aham Oi, Stephanie Correu tudo bem? Ué, cadê o... Demis Ainda enfurnado no quarto Escondido da sociedade, né? Mãe Oi, mãe Demis Que isso? Esqueci de te dar tchau Tchau Tchau, pinguinho Desculpe, eu esqueci Tudo bem Não ligo mais Ah, que maravilha Lardo-se lá Opa As malas são muito grandes Querida, pode abrir o portal, hein? Querido, eu não entendi o que quer dizer Ah, não, peraí, 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 querida Abra a porta A porta? A porta, a porta Vem, filho Já entendi, já entendi Oi, Pulga Por onde andou? Procuramos você Acho que alguém merece ser achatado É, achatado Ele disse achatado Para de dizer tudo o que eu digo Valeu Parar de dizer tudo o que você diz Valeu Eu cansei Que tal eu achatar você? Aí, deixa ele em paz Coquinhos Qual é o teu problema, hein? O quê? Você vai me obrigar? Oh, eu esqueci Você não consegue Porque eu sou grande E você é pequeno É, sou pequeno Todos nós somos Mas juntos Somos grandes Que isso? Você acha que esse bando de manés Vai se juntar contra mim? Eu faço o que eu quiser com eles E não tem nada que eles possam fazer E o mesmo vale pra você, Pulga Achata ele Eu disse Achata ele Ele que pediu Achata ele Não, não bate em mim não, mãe Ai, vocês querem ir lá em casa brincar? Quero, legal Feita bem Demis Já vou, galera Tenho que fazer uma coisa primeiro Fala Ai, como eles crescem rápido O que foi? Olha isso aqui Ah, não Só que Não, para, para Com isso você sabe que eu não gosto Vem cá, vem cá Não corre não Vem cá 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 Vem cá